E, de repente, uma das pernações subiu e falou pra gente o que tinha acontecido. E aí, e aí a gente... Ela não estava dentro do restaurante e começou a chegar as crianças, Tite e Bé, né? E também a família de ambulantes que eles estavam no restaurante, que eram mais ou menos 15 anos. O gerente pediu pra que ela não entrasse e fosse embora, mas ela se levou embora e começou a chegar alto. E a gente ouviu. E quando a gente percebeu o que estava acontecendo, o Bruno foi nos trás da mesa, foi até o gerente com a mulher, e eu vi que estava acontecendo uma... Mandou chamar a polícia? Mandou chamar a polícia, a gente viu que estava acontecendo uma movimentação estranha, e eu vi que a família de ambulantes estava um pouco recuada. Ela acaba dizendo muitas coisas. Entre essas coisas, dizendo pretos e mundos. Voltem pra África. Voltem pra África. O Brasil, Portugal não é lugar pra você. Vamos lá daqui. A polícia chegou. Acho que tem imagens também dela... Dela... Ela é presa, sendo retirada. Só em presa! Acho que ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui, daquela maneira. Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair com a louca, a raivosa, como acontece com tantas outras mães, pretas, que são leuas todos os dias, assim como eu fui neste episódio.